Prática Espírita Albino Teixeira Se você já consegue encontrar no serviço a fonte da paz, impedir a intromissão do desânimo à frente das boas obras e continuar trabalhando, ouvir a incompreensão e prosseguir compreendendo, sustar o impulso da cólera, guardar paciência em todas as provações, colocar-se em lugar do próximo nas horas difíceis, perceber que as suas dores são iguais às dores do próximo, auxiliar sem esperar esse ou aquele pedido de auxílio, discernir entre a consciência e conveniência e seguir a consciência por mais áspero que seja o caminho que ela esteja indicando e confiar sem desfalecer na vitória do bem, ainda mesmo quando tudo pareça sob o domínio do mal, então, guarde a certeza de que a sua prática espírita estará alcançando o valioso nível de elevação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL